Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, hoje trazendo duas estrelas da Xiaomi, aparelho lançamento, Redmi Note 11 Pro 4G vs Redmi Note 11 Pro 5G. Se liga aí que tem algumas diferenças mínimas eu vou te contar nesse vídeo. Fala pessoal, dando continuidade ao vídeo, olha só, nós temos aqui as duas estrelas do momento, dois aparelhos intermediários premium, com bom acabamento, ótimo custo-benefício, ótimas câmeras, ótimo processamento, tecnologia de tela igual, ambos com tela AMOLED, mas eles tem aí três diferenças que eu quero deixar bem claro, nesse vídeo aí para você saber o que você está realmente comprando e se realmente vale a pena é pagar essa diferença de um aparelho para o outro. Do lado do Redmi Note 11 Pro 4G nós temos um processador da MediaTek, um Helio G96, baseado em 12 nanômetros, tá? E para o lado do Redmi Note 11 Pro 5G nós temos um processador da Qualcomm Snapdragon 695, baseado em 6 nanômetros. Então essa aí é a principal diferença, aqui você tem um processador mais atual, um processador já com seu chipset, com uma placa 5G aí embutida, então você vai ter uma conectividade melhor, vai ter um ganho na conectividade. Em outras questões nós temos praticamente as mesmas especificações, tá? Tanto resistência, resistência à água, IP53, tecnologia de tela, Super AMOLED, HDR10 para ambos os lados, esse vídeo é basicamente para te contar as diferenças mínimas que tem entre eles, tá? Para o lado do Redmi Note 11 Pro 5G você tem uma câmera a mais que seria a câmera Wide Angle, ou melhor dizendo, a câmera de profundidade de 2 megapixels, tá? Que nesse caso aqui ele faz um trabalho digitalmente, tá? Na prática não faz diferença, agora o seu sensor principal, que ambos são 108 megapixels, você já tem uma leve diferença aqui por conta do processador, que é um processador da Qualcomm, faz um melhor trabalho de renderização da sua foto. Charles, a diferença é gritante? Não, não é gritante, a diferença é bem mínima, tá? É tão mínima que se a diferença entre os dois aparelhos for menos de R$200, você deve comprar, sim, o Redmi Note 11 Pro 4G. Se a diferença for bem pequena aí, questão de R$100, pela questão da conectividade que você vai ter aqui, esse processador, lembrando também que eles têm uma placa gráfica diferenciada, tá? Pro lado do 4G você tem uma Mali G57, e pro lado do 5G você tem uma Adreno 319. De resto, basicamente os mesmos aparelhos, tá? E as três diferenças que eu vim te contar nesse vídeo são processador, placa gráfica e preço. Preço sugerido na data de gravação desse vídeo, por 4G, a média de R$1.750, tá? E pro lado do 5G, uma média de R$1.850, R$1.950, o preço vai oscilar dependendo do dólar. Ambos aparelhos novos na caixa lacrado, como vocês podem ver, o mesmo logo da Mi, o mesmo plástico, tudo idêntico, caixinhas lacradas, até a mesma cor de aparelho na foto, como vocês podem ver, o logo aqui da empresa em dourado, aqui destacando bem a sua conectividade 5G, ambos aparelhos 128 GB e 6 GB de RAM. Lembrando que esses aparelhos, todos eles, assim que você deslacra, eles já recebem mais 2 GB de RAM na nuvem. Outro detalhe também a respeito do Redmi Note 11 Pro 5G, é que ele é, basicamente, o mesmo aparelho do Poco X4 Pro, é o mesmo aparelho, o mesmo aparelho com a carcaça diferente, tá? Mesmo processador, mesmas câmeras, mesma densidade de pixel, mesma tecnologia de tela, resistência, mesmo tamanho de bateria, tá? Então, basicamente, esse aqui é o Poco X4 Pro, com uma roupagem diferente. Tem gente que não gosta da palavra Pro, Poco vai preferir a palavra Redmi, então, vai preferir comprar. Ambos aparelhos precisam estar com o mesmo preço, tá? Porque eles são o mesmo aparelho, tá? Esquece esse aqui, estou falando desse aqui e do X4 Pro, tá? Eles são exatamente os mesmos aparelhos. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Agora, eu tenho em mãos também ele aqui, a estrela do momento, para quem gosta aí dos aparelhos da Poco, que também são de fabricação Xiaomi, é a mesma tecnologia, tudo exatamente igual. Gente, esse foi o vídeo, os links para a compra dos aparelhos estarão na descrição do vídeo. Forte abraço, obrigado pelos mais de 3 mil inscritos, fica com Deus, até a próxima, valeu! E aí